Olá amigos e migas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vim com mais um vídeo falando sobre o tratamento, né gente, do câncer de mama. E espero que esse vídeo ajude alguém, espero que esteja colaborando com a vida de alguém que está passando pelo mesmo processo que eu. E é assim, e também não significa que tudo que vai acontecer comigo vai acontecer com você, né? As pessoas são diferentes, organismos diferentes, às vezes tratamentos diferentes. Mas eu espero estar assim, colaborando pra tranquilizar, acalmar um pouco as pessoas que vão começar ou que estão no processo de exames, essas coisas, tá gente? Então eu espero muito que ajude vocês, tá bom? Então vamos começar aqui rapidinho pra não ficar um vídeo muito longo. O último vídeo que eu gravei, eu falei sobre a minha primeira quimioterapia, os efeitos colaterais, né, tudo que eu passei. E chegou o dia da segunda quimioterapia, fiz a segunda quimioterapia no dia... Eu fiz a minha primeira quimioterapia, gente, no dia 20... É... dia 20 de junho, né? E a segunda... é, dia 20 de junho. E a segunda quimioterapia eu fiz no dia 12 do 7, tá? Então eu já fiz duas quimioterapias. A próxima quimioterapia é no dia 2 do 8, né? Assim que você já... já termina um, a gente já marca um ou outra, né? Conforme o protocolo que o médico fala. É... então... é... na minha primeira quimioterapia eu tive os efeitos colaterais, né? Que eu falei pra vocês, eu fiquei com a boca muito sensível, fiquei alguns dias sem comer direito. Eu tive muito enjoo, não tive... é... vômito, tive muito enjoo. Depois que passou um pouco o enjoo eu tive muito cansaço, né? E na segunda não foi diferente, tá, gente? É... na segunda eu tive muito enjoo. Agora eu tô tendo um pouco mais de cansaço, né? Porque já se passou uma ou duas semanas. E eu já estou sentindo mais... essa semana mesmo me senti mais cansada, com mais fraqueza. Mas assim, tô me alimentando, tô tomando muita água de coco, tomo muita água de coco, muita mesmo. Até eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu tô até enjoada de água de coco. Mas eu faço um esforço pra tomar muita água, muita água de coco, muita água. E suco natural, claro. Não pode ser suco de caixinha, não pode ser suco de... Nada disso até porque o meu... no meu caso eu tenho pressão alta. Então eu não posso tá comendo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa que vai elevar a minha pressão. Eu tomo remédio controlado pra pressão, tomo dois tipos de remédio nas horas certinhas. Então eu tenho que tá com a pressão controlada até mesmo pra chegar lá no dia e fazer a quimioterapia direitinho, né? Uma semana antes da quimioterapia eu estou fazendo como as enfermeiras me ensinaram. Eu tô tirando totalmente sal, bebendo muita água, sabe? Comendo pouquíssimo sal, gente. É ruim, mas é uma coisa que é necessária. Então assim, na semana que eu melhoro mais da quimioterapia, que eu não tô tão enjoada, Aí eu como mais legumes, eu como... eu estou comendo bastante coisa, legumes, fruta, é... Sabe, assim, eu tirei um pouco o carboidrato, eu tirei um pouco de arroz, né? Não que eu não coma o arroz, eu como de vez em quando duas colherzinhas, um pouquinho de feijão. Não como mais embutidos, não como mais linguiça, não como mais nada disso. Pão, não como, só integral, quando eu tô com vontade, ou então uma tapioquinha. E tá assim, tá? Eu tô, tipo, muito equilibrada na alimentação, quando eu não estou num período de ir fazer a quimioterapia. Agora, quando chega na semana da quimioterapia, eu evito mais e mais um pouco de carboidrato, eu evito mais e mais do sal, né? Apesar que eu diminui muito o sal da minha comida, muito mesmo, tá bem mesmo sem sal. Tem comida que eu faço totalmente sem sal, tipo salada sem sal. E, tipo, muito doce também eu não como. Essa semana que até eu mostrei lá no meu Instagram, que eu tava chupando um pirulito, que eu fiquei com vontade. Mas eu evito de comer doce, açúcar branco, eu não uso só mascavo quando eu vou adoçar qualquer coisa. Tanto que o meu chá, olha a cor do chá, gente. Parece terra, né? Mas é que eu coloquei um pouquinho de açúcar mascavo. Não tomo mais café, que eu amava ela tomar café, não tomo mais por causa da pressão. Então, tá assim, tá, gente? Tá bem... Então, a pessoa adequa o que é necessário pra ela, né? Isso que nem eu falei, não significa que pra você vai ser igual. Tem gente que come de tudo, né? Tem gente que não passa tão mal. Tem gente que tem uma vida normal fazendo quimioterapia, né? Tem gente... Até um dia eu tava no hospital e eu vi a mulher falando que ela comeu tutu de feijão. Então, é assim, é... Sabe, é... Cada pessoa é cada pessoa. O que eu tô falando não significa que você também vai ser igual. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o cabelo, né? Na minha última... No meu último vídeo, eu mostrei pra vocês que o meu cabelo ainda estava, né? Na cabeça, tal. E naquele vídeo, eu acho que tinha 12 dias que eu tinha feito a primeira. Em 12 dias, gente, falar bem a verdade pra vocês, ele não tinha caído nada, né? Ele não tinha caído nada no meu cabelo. Quando chegou no 15º dia, 16º dia, que eu fui até fazer uma tomografia com a minha irmã, lá no hospital mesmo, eu passando a mão na cabeça, eu já sentia os tufos de cabelo lá no hospital caindo. Então, tipo assim, o que eu fazia? Eu passava a mão na cabeça, embolava e guardava um pedaço de cabelo. Né? Então, pra fazer o quê, né? Não tinha como lá no meio de um monte de gente você deixar seu cabelo cair. Então, aquilo estava me incomodando muito, gente, muito. Tipo, a frente da minha cabeça, ele caiu mais aqui nessa parte da frente. Tipo, aqui ficou tudo carequinha. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar... Eu não tinha mais jeito pra ajeitar o meu cabelo. Porque eu não tinha como ajeitar mais nada. E, tipo, se eu passasse o pente, ele ia cair mais e mais. Se eu tomasse banho, ele caía mais e mais e mais. Eu gravei até um vídeo. Vou colocar um pedaço aqui do dia que eu estava no banheiro e o cabelo estava caindo. Quinze dias, gente, da quimioterapia hoje. E olha como está. Já caí no meu cabelo. Praticamente caiu. Uns 40% do meu cabelo já caiu aqui, ó. Fora que caiu ontem. Ó, no chão. Olha. Só de passar a mão. Não precisa fazer nada. Só passar a mão, já fica assim, ó. Então, aí pra mim já estava muito incômodo, né? Pra mim já estava muito difícil de lidar com o cabelo daquele jeito. E ele começou a embolar, embolar de um jeito, gente, que não tinha mais como fazer nada, né? E no dia que eu fiz a tomografia, eu cheguei aqui à noite e eu falei com o meu marido. Eu vou cortar o meu cabelo. Só que a gente não tinha maquininha, né? E aí o meu marido tinha uma tesoura e a gente pegou a tesoura, né? Ele começou a cortar, 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 cortar. Até que ele deixou bem, bem, bem baixinho. E depois, com os dias, né? Eu peguei uma gilete mesmo, um negócio de barbear. Passei, passei porque eu não tinha maquininha. E os fiapinhos também começou a cair depois. Começou a entrar no olho e foi um incômodo danado e eu não tinha maquininha. Mas, depois, ele cessou de cair, tipo, caiu tudo, gente. E eu falo pra vocês, não é só o cabelo da cabeça que cai. É todo o seu corpo que cai. Todo, todo, todo. O pelo do seu corpo inteiro cai. E depois do, acho que do décimo, pra mim foi depois dos dezesseis dias que começou a cair totalmente mesmo. Não tinha, o casco da minha cabeça doía. Tipo assim, ele parecia que ele tava machucado. Sabe quando parece que o seu corpo quer expulsar o cabelo? Então, eu sentia mais ou menos assim. Se eu deitasse, doía aqui. Se eu coçasse, doía aqui. Se eu passasse a mão no casco da cabeça, tudo doía. Então, eu preferi já cortar de vez, né? Então, eu já estou carequinha. Até uma moça perguntou. Ai, se você já tá carequinha? Sim. Eu vou até mostrar pra vocês, né? Porque é uma coisa que faz parte, gente. Do processo do tratamento. Dá, 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 gente. Principalmente pra que tinha um cabelo muito bonito. Que nem eu já vi muitos relatos, né? E a carequinha aparece, ó. Vocês podem ver que o meu, ele já está dando o ar da graça aqui, gente. Olha só. Na terceira quimioterapia. Só que tá uns, tipo uns, sabe assim, uns fiapinhos parecendo um kiwi. Tá mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Uns fiapinhos parecendo um kiwi, ó. E a minha cabeça ficou branca, né? Não sei, estranha assim, branca. Mas dizem que é assim mesmo. É porque você não tá acostumada a ver, né? Seu cabelo, ó. Sua careca. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu não tive problema nenhum de cortar o meu cabelo. Sério. Não tive medo. Não tive. Ai, meu Deus. Eu vou ser careca. Ai, Senhor. Né? Minha careca. Ai, meu Deus. Eu sei que isso aqui é uma fase do processo da cura, né? Eu sei que isso aqui ia acontecer. Isso aqui não foi. Ai, porque era surpresa pra mim que não ia acontecer. Ia acontecer, gente. Eu já sabia que ia acontecer. Os médicos já tinham falado. Eu já estava preparada, né? E, assim, eu pedi pro meu marido fazer isso aqui pra mim, né? Ele fez, né? No dia a gente até riu muito. Os meninos riam. Os meninos começaram a falar lá do desenho do Bob Esponja, né? Que tem o rei Netuno, gente. Então, a gente levou super de boa. Os meus filhos, eles disseram que... Pra eles e pro meu marido, eles disseram pra mim. Não fez diferença, sabe? Eu continuo sendo a mesma mamãe, a mesma esposa, a mesma Viviane, né? É claro que o seu cabelo, né? Que nem eu sempre... Eu falei uma vez. Eu sempre fui uma pessoa que cuidei muito do meu cabelo quando eu tive condição. Eu sempre fui uma pessoa que tava passando progressiva. Vocês que me acompanhavam aí nos vídeos de vlog, eu sempre tava passando progressiva. Eu sempre tava fazendo escova, né? Mas, assim... Sabe? Foi tranquilo, né, filho? O que você achou da mamãe carecinha? Normal. Normal. Ele fala que é normal. E o meu outro filho é a mesma coisa. Normal. É tipo, normal. Quem me viu... Que nem eles convivem comigo todo santo dia, né? E me viu agora careca. É normal, gente. É tudo normal. Né, filho? Uhum. É tudo normal, né, mamãe? Então, eu continuo sendo a mesma. Né, quando eu tô boa, assim que eu tô disposta, eu faço minhas coisas de casa, eu canto, eu brinco, eu danço, né? Eu brinco com os cachorros, né, gente? Você vai lá fora, né? É, vou lá fora. Eu mexo nas plantas, gente. Quando eu tô bem... Bem... É... Disposta, eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Quando eu vou sair, eu uso o turbante. Eu comprei vários turbantezinhos. Lenço, eu fico dentro de casa de lenço, toca. Então, assim, é uma fase complicada dizer assim, ai, não, é fácil, é fácil. Você tá carequinha, é fácil. Não, não é. É... Mas eu sei que um dia o cabelo vai crescer e vai passar, né? E... Então, é... Pra mim foi tranquilo. Eu sei que pra muitos não é, né, gente? Mas... Se pensa que isso é um processo, né? Isso é um processo da sua cura. Tá bom? Agora vamos falar um pouco, né? Eu não vou ficar muito... Em muitos assuntos pra falar tudo que eu tenho pra falar. É... Algumas pessoas nos meus vídeos também perguntaram se eu sabia o subtipo do câncer, né? Que eu tinha... Se eu sabia. Eu tinha feito a biópsia lá no hospital e tinha feito a biópsia da axila e a biópsia Lá no hospital, porque na clínica que eu tinha feito paga, eles não me deram o subtipo. Então, os médicos do hospital resolveram fazer outras biópsias lá, né? Ao todo eu fiz quatro biópsias na mama e na axila e eles queriam saber o subtipo que eu tinha. Essa semana, né? Eu tive uma consulta com a oncologista, dia 20, e ela me falou o subtipo que eu tinha. É o triplo negativo. Ela falou que é um subtipo agressivo, né? Eu pude ver que ele era agressivo mesmo porque ele começou a crescer muito rápido. Mas também, depois da minha primeira quimioterapia, eu já senti uma grande diferença no tamanho, tá? Eu não sei, eu não sou médica, eu não entendo, né? Mas eu já senti uma diferença que ele já deu uma diminuída, né? Eu, sinceramente, eu não estava conseguindo nem colocar um sutiã mais, porque ele estava enorme já. O sutiã não segurava. E, graças a Deus, né? O primeiro médico que eu passei lá, ele já, antes de saber todos os exames, antes de tudo, ele já me encaminhou pra fazer a quimioterapia. Ele falou que tava muito grande, então ele já achou necessário já fazer logo a quimioterapia, antes mesmo de pegar os exames. Agora que eu tenho o exame certinho, dizendo qual subtipo, eu não sei, gente, se o meu tratamento vai mudar. Se vai aumentar mais quimioterapia, né? Porque, como ela disse, é um triplo negativo. É um tumor agressivo que cresce rápido, que tem mutações. Então, eu não sei como vai ser. Isso eu vou dizer pra vocês no próximo vídeo, quando eu voltar aqui, tá? Que eu passar com ela de novo, eu fazer a terceira quimioterapia. Vai demorar um tempinho, mas eu não sei se vai mudar o protocolo. Eu, no começo, eles falaram pra mim que era oito quimioterapia. Quatro branca, ou quatro vermelho e quatro branca. Mas, depois desse diagnóstico aí que eles pegaram, pode ser que mude, pode ser que aumente mais. E pode ser que os intervalos também sejam menores. Tipo, eu faço de 21 em 21 dias. Pode ser que diminua, né? Mais tempo. Então, vamos esperar o que vai acontecer, né? Assim, tô confiante, tô tranquila, sabe? Eu já, como eu falei pra vocês, tô na mão de Deus. Eu já coloquei, muitas pessoas falam que tem medo. Eu também tenho. Não sou a Mulher Maravilha, tá? Eu não vou dizer aqui pra vocês que eu não tenho medo. Claro que eu tenho, eu tenho muito medo. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho uma fé e um negócio, assim, que fala em mim que continua que vai dar certo. Continua que eu tô do teu lado. Continua que Deus tá do teu lado e vai dar tudo certo, tá bom? Eu sou ser humana, não sou perfeita, não sou Mulher Maravilha. Tenho as minhas recaídas, sim. E choro, sim. Que é bom, às vezes. De vez em quando, é bom você chorar, sim. Até mesmo que chorar faz bem. Penso muitas coisas, sabe? Mas o que eu mais penso é lá na frente, quando eu tiver, sabe, curada e chegar aqui e falar pra vocês que foi difícil, sim. Tá sendo difícil muito, mas eu tô curada, entendeu? Então, eu imagino muito esse dia lá na frente. Semana eu tô mais tranquila, o enjoo passou, né? A semana passada eu tava mais chatinha, mas essa semana eu tô mais tranquila. E a semana que vem já eu vou preparar de novo pra terceira, né? Eu tô falando segunda, mas é a terceira, gente. Então, é isso. Não vou me alongar muito nesse vídeo, tá? Eu volto aqui pra falar pra vocês se eles mudaram o protocolo de quimioterapia, se eles aumentaram mais, né? Porque eu creio que talvez vai mudar, sim. E como é que vai ser, tá bom, gente? Mas tô preparada, né? Vou me preparar tanto fisicamente como mentalmente, espiritualmente. E é isso, gente, tá bom? Pra todas que estão passando, fique tranquila. Pra aquelas que vão fazer biópsia, muita gente também fala, ah, eu tô com medo de fazer biópsia. Gente, a biópsia em si, ela é tranquila, tá? A biópsia, às vezes, também não é porque você tá com alguma coisa grave. É até mesmo pros médicos saberem realmente o que você tem, qual tipo de coisa que tem que fazer, se tem que tratar, se tem que operar, né? Então, às vezes, a biópsia não significa que é o câncer. Muitas, muitas migas chegam aqui, ah, eu tô com medo de fazer biópsia, eu vou fazer biópsia. E se for, gente, vamos enfrentar. É o que a gente, não tem o que, não tem o que fazer. Eu penso comigo assim, né? Muitas também falam assim, ah, eu tô com medo, eu tô apavorada. Mas, gente, não tem o que fazer. Ou você enfrenta, ou não tem o que fazer. Então, a gente tem que enfrentar, tem que fazer o tratamento, seguir tudo que os médicos mandam, né? Passar pelas quimioterapias, pela cirurgia, pela radioterapia, não tem o que fazer. Isso é o processo da sua cura, tá? Você passar por tudo isso é o processo da sua cura, pra você chegar lá na frente e dizer que você é vencedora, entendeu? Então, se acalme, acalme o seu coração. Muita fé em Deus, é o que eu falo sempre. Muita fé em Deus, gente. Deus, ele faz tudo certinho. Ele não faz nada, nada, nada por acaso. Então, muita fé em Deus. Coloque na mão dele. Viva o melhor que você possa viver com a sua família, com seus amigos, com seus pais, com seus filhos. Viva o dia melhor que você possa viver. Todos os dias. Acorde e vive aquele dia o melhor que você possa viver. que, assim, eu acho também que a mente, a sua mente, te ajuda muito, muito. O seu psicológico te ajuda muito. Escute a sua música, assista a tua novela, faça o teu crochê, mexa com as tuas plantas. Lava a tua louça, limpa a tua casa. É o que eu faço todos os dias na minha casa. Eu só não faço muita coisa quando eu tô naquele período mais ruim. Mas quando eu melhoro, eu levo minha vida normal. Eu vou no mercado, eu vou na feira. Eu faço tudo, gente, que eu tenho que fazer. Então, procure fazer coisas que você goste, que te deixa feliz. Sabe? Não fique só pensando coisinha. Claro que tem uma hora que quando você tá lá, sossegadinha, lá no teu travesseiro, você começa a pensar. Mas você faz? Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Começa a orar pra Deus, pedir pra Ele. Muita força, né? Agradecer também, porque a gente só sabe pedir. Eu mesmo, sinceramente, ultimamente, eu só tô agradecendo. Nem tô pedindo mais nada, porque eu já deixei na mão dele. Eu sei que tudo que for de necessário pra mim, Ele vai me dar. Então, eu só agradeço. Só agradeço. Agradeço pelo meu dia, agradeço pelo meu alimento. Agradeço pela minha água que eu bebo. Agradeço tudo. Então, agradeça, agradeça, agradeça. Reze muito, né? Não sei qual é a sua religião, mas isso não tem problema. Você segue o seu coração, você segue a Deus. E é isso, tá bom, migas? Então, depois eu volto pra falar mais alguma coisinha. Carequinha tá aqui, Vivi carequinha, mas não tem problema. Tá tudo tranquilo. A gente pega uns lencinhos assim, ó, bonitinho, ó. Arruma. Deixa bem bonitinho na sua careca. Pega uns turbantezinhos. Gente, tem cada turbante lindo. É que agora eu não vou mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas tem cada turbantezinho lindo. E eu fico vendo tutoriais no YouTube de como amarrar o lencinho, né? Talvez eu também compre uma peruca. Não tem problema de usar peruca também, não. Eu vejo as moças usando peruca lá no hospital e fica muito bonitinho, tá bom? Você pode fazer de todo tipo que você quiser o seu lencinho. Você fica charmosa, bonita. Você não vai deixar de ser bonita por causa de um cabelo, né? Até porque eu acho que a sua grande beleza vem de dentro, não vem por causa do seu cabelo, né? Vem de dentro de como você é, de como você vive, de como você convive com as outras pessoas, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu volto pra depois falar mais um pouquinho pra vocês sobre o tratamento, tá bom, gente? Rezem por mim. Continuem orando por mim. Muito obrigada pelo carinho de todas. Todas, 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 todas as pessoas que me mandam mensagem. Todas as pessoas que vão lá no meu direct, mandam mensagem pra mim. Eu tento responder todo mundo, tá? Quando eu não respondo é porque não dá mesmo. É assim, falar bem a verdade pra vocês, é bastante gente. Então, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada, gratidão mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!